Oi amigos do canal Nois e Foz, aqui é Leandro Tambeli e hoje eu quero mandar um recado para as meninas dos brechó Amigos do brechó, se vocês no final do ano gostam de trabalhar com sapatos de luxo Presta atenção comigo, uma grande fornecedora de sapatos de alto padrão Entrou em contato comigo, fez uma parceria no canal muito bacana E os sapatos que ela vende em torno de R$ 80,00 Na loja dela, já no atacado está saindo R$ 80,00 Com essa parceria no canal, vocês vindo comprar comigo em Foz Vão sair em torno de R$ 30,00 e R$ 40,00, a partir de 100 peças Então quero convidar todos vocês para entrar em contato comigo Quem quiser sandálias e sapatos de luxo Para vender nas suas lojas agora no final de ano Seja de moda praia, seja do salto alto, as rasteirinhas de luxo Entre em contato comigo, tá bom? Sapatos de luxo para final de ano Numa atacada é comigo, tá bom? Mas vamos fazer a compra pessoalmente Com nota fiscal, tudo organizado, tudo direitinho Diretamente da cidade de Foz do Iguaçu Deixa esse like e compartilha o vídeo Porque aqui é o canal mais arretado Meu WhatsApp está nas descrições desse vídeo Me chama no WhatsApp que eu mostro a qualidade Para vocês do nosso trabalho Tchau